O que é isso? 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 Governar viste minha terra, com a bênção que tem juiz Cada volta nas merdas para criar esse povo Prejuízo Farinhas de mesmo saco, eles tudo E bandido, é que furta não dinheiro para sustentar ser partido E o que é isso? Fome de poder É que se me fazer nada, só Quero para poder Regime está complicado, gostos, salva quem puder Governado e só ferido, então Posse sou a fé O que é isso? Vem de tudo, menos Vem de não bandera, não é justiça Se contra tribunal, vida fera Sou nas quem? Vou acabar vendendo riquezas Minha terra, fome tem Cris de jovens, tudo misto e sai de terra Cali se mati Na kilis kuna da na tira Lanta pari fili no bandira Danaseta peda nanutira Danamati Na kilis kuna da na tira Lanta pari fili no bandira Danaseta peda nanutira Danaseta peda nanutira De drogado Pera é gente de riqueza Mas minha povo está fomeado Ministros na ronca caro Greves tem pra todo lado Crime está facido ali Mas ninguém que está julgado Pobre que lixo Pera está riso Vive na Guiné e sou sacrifício Jovens falido Corda para manhã ali se mata bicho Vida é fudido Rua está cheia de poeira que lixos Nunem não tritos Graça a Deus é no imigrante Só os que o fogão se apaga Bebe salários de liga Tachiga pa fazinar Jovens talanta permaneceu Sinta na bancada Prega o que tem escola Que tem terra Fica só e na dana Danamati Na kilis kuna da na tira Lanta pari fili no bandira Danaseta peda nanutira Danamati Na kilis kuna da na tira Lanta pari fili no bandira Danaseta peda nanutira Vida Vida Volta a pereis Vida 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 Amém.